Música Eu quero ir de novo, eu quero ir de novo Vai Gabriel, vai Gabriel Amigão, amigão de azul, tem que ficar desse lado aqui que você vai cair em cima dela Amigão, amigão de azul, tem que ficar desse lado aqui que você vai cair em cima dela Amigão, amigão de azul, tem que ficar desse lado aqui que você vai cair em cima dela Amigão, amigão de azul, tem que ficar desse lado aqui que você vai cair em cima dela Amigão, amigão de azul, amigão de azul, tem que ficar desse lado aqui que você vai cair em cima dela E vai de novo E vai de novo Música 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 O que é isso? E a minha filha, a minha filha, a sua filha. E a minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha. E a minha filha, a minha filha, a minha filha.